Estamos de volta com o repórter por um dia no programa FOCO, no canal SPTV. Programa FOCO, canal SPTV. Bem, Maestro, como está se sentindo aqui no Rio de Janeiro, como está passando? Muito bem, vindo até a você que sou meu amigo da Argentina, com Daniel Lucena, outro amigo, e aqui tratando de vir e fazer um bom papel com um equipo de Argentina, um equipo de Bolivia e o Panamericano que será aqui no Rio. Muito obrigado, Maestro. Um grande abraço aos meus amigos de Buenos Aires. E também vou mandar um saludo a todos os discípulos de Argentina. Muito obrigado, Maestro. Salim, Tosta, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa grande oportunidade de um Maestro de Buenos Aires que está aqui conosco. Obrigado.